O nosso genoma não está preparado para essa vida e essa alimentação que nós temos hoje. Nós dormimos menos, comemos uma comida industrializada, estamos nos envenenando com óleos vegetais que são trans e que são oxidados. Essa combinação de fatores e a vida estressante que nós levamos, isso então faz com que desenvolvam patologias degenerativas. Então todas as doenças degenerativas crônicas estão aumentando o mundo. Oi pessoal, tudo bem? Se você quer assistir na íntegra essa e a mais de 20 outras entrevistas que eu fiz pessoalmente no segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais, é só você se inscrever aí para poder usufruir desses conhecimentos com o potencial de transformar a sua vida e oferecer subsídios para que você possa viver com saúde plena, se prevenindo das doenças e despertando o seu poder de autocura natural. Aguardo você no segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais. Até lá, um grande abraço.